Música Principais profissões de alta para 2017 como identificados por nós. Hoje são demandas que o mercado possui que atendem principalmente três grandes áreas. Áreas de negócios e operações das empresas, as áreas de suporte a toda gestão e estrutura que elas têm e por fim, e mais importante hoje em dia, as áreas de tecnologia e inovações que elas possuem. Áreas de tecnologia hoje são um grande destaque do mercado, especialmente porque elas exigem o público final e o inicial trabalhando juntos. O inicial que são os desenvolvedores, as pessoas de tecnologia e o final que somos nós exigindo desse pessoal que os nossos celulares funcionem melhor, que os aplicativos funcionem melhor e que todas as empresas tenham esse tipo de acessibilidade. Número dois, os profissionais de operação do negócio, que são pessoas de logística, pessoas de armazenagem, pessoas de distribuição. Esses profissionais hoje conseguem otimizar a rota de produtos da empresa e otimizar os custos que eles têm hoje com logística. Aqui no Brasil são extremamente elevados, o que significa que essas pessoas conseguem cortar os custos da empresa e otimizar os resultados finais que eles possuem, agregando mais valor para o cliente. E por fim, profissionais de suporte direto à gestão do negócio. RH, compliance, auditoria, pessoas que podem trazer processos mais determinados e importantes para a empresa para que ela alcance seus resultados finais. RH, работando de su�� no Instagramria Música 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 Música